Você sabia que existe um mundo paralelo que funciona? Mundo paralelo que funciona. Essa frase não é minha, não. É da nossa entrevistada de hoje que estava falando aqui antes de a gente começar a gravar o nosso programa. E traz à tona a própria política dos salutes que existe há 14 anos. Recentemente fizemos dois programas onde eu fui entrevistado pela Lívia Costa, coluna e terapeuta, falando da minha vida e como é que o salutes surgiu. Há 14 anos, como um processo de integração da medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura em especial, com as técnicas e tecnologias de ponta na área da medicina, da área da saúde, da terapia, com a biofísica, a orto-biomolecular, a orto-molecular e etc. Todas as áreas da saúde se integrando. Então essa informação, essa revolução do conhecimento e da informação dá a você, a mim e a todos as ferramentas ideais para você ter o destino e a consciência para tratar da sua própria saúde. Você vai ouvir um médico, um outro médico, um terapeuta e vai decidir qual meio melhor, qual método melhor para o seu próprio tratamento. A decisão deixa de ser do outro para participar. Você vai ser um ser partícipe da sua própria saúde, das suas responsabilidades, das suas decisões e, obviamente, da sua saúde. Começa agora mais um Saludes. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um programa Saludes, exibido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela ComBrasil. Nossa TV, Canal 20, OiTV, Canal 28, Claro, Vim Bratel, Canal 3, Sky, Canal 28, Vivo Fibra, Canal 239. Todos os programas Saludes, na íntegra e em trechos editados com os melhores momentos, ficam disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas desses programas complexos e os trechos editados são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram, arroba jtaceboldan.acupuntura. Nosso programa Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e Essential Energy, a natureza e frequências a serviço da vida. As máquinas da Nova Ciência estão disponíveis em nossa loja virtual e na Essential Energy, todos os telespectadores têm desconto, colocando JCBalgam no cupom, para os produtos que podem ser autoconsumidos. Aliás, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje no nosso programa. Eu tenho o prazer de receber a doutora Lucy Harasawa. Ela é graduada em medicina pela USP em 1985, ginecologia e obstetrícia também pela USP, mestre em medicina desde 1993, aí vem terapia floral, medicina chinesa, terapia de vida passada, bidote em 2004, ozônio, terapia, modulação hormonal, apometria, terapia neural, enfim, cristais de osga, anestesia radiônica, psicologia pré e perinatal em 22 e etc. Doutora Lucy é uma grande pesquisadora e é a construtora científica da Essential Energy. O que eu falei na abertura, doutora Lucy? Muito bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda. É um grande prazer estar aqui novamente. O que eu falei na abertura é uma frase sua, que existe um mundo paralelo que funciona. É muito interessante, porque nós estamos praticamente numa revolução da informação e do conhecimento, nós tratamos disso há 14 anos, a integração das medicinas, dá a maior autoridade para as próprias pessoas pensar sobre si mesmas, né doutora? Depois de 40 anos dentro da medicina, eu fico muito tocada quando eu vejo pessoas que não se sentem bem e procuram então um médico e o médico lhes diz você tem essa doença e essa doença não tem cura e você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Isso me entristece muito porque isso tira toda a possibilidade da própria pessoa se superar, porque uma autoridade está dizendo para ela que não tem cura, que não tem jeito, que ela tem que se conformar e se escravizar por esse sistema de tomar os remédios, sofrer com os efeitos colaterais e achar que não tem jeito. E isso não é verdade. Foi isso que motivou os nossos estudos. Para que a gente estuda tanto então? Qual seria o sentido da gente adoecer? É um castigo? A gente veio para essa vida para sofrer? Isso não faz sentido. Então, o que eu tento trazer para as pessoas é não entrem nessa crença. Isso é uma crença. Cada um precisa buscar a sua verdade, precisa ir buscar o seu caminho. A doença, ela vem para que você olhe para algo que você não está olhando e é importante. A gente tem muitas questões que nos distraem de nós mesmos, da nossa essência. A gente precisa cuidar da sobrevivência, a gente cuidar dos filhos, cuidar do dinheiro, da casa, do carro, do alimento, enfim. Isso já é bastante. Mas quando a gente não olha para a nossa própria essência e algo maior do que a gente veio fazer aqui e o que a gente tem que aprender, aí vem a doença. E se a gente tem uma visão muito curta a ponto de acreditar que é isso mesmo, a gente não aproveita a oportunidade. Então, eu admiro muito esse trabalho do Salutes porque é justamente trazer aquele conhecimento de que não é falado. Aquilo que é mais difícil o acesso é trazer conhecimento de diversas linhas, porque realmente a área do conhecimento é muito grande e é difícil ter aqueles que sabem de tudo. São muito poucos, né? Então, o Salutes, ele faz essas pontes de trazer o conhecimento e de trazer a luz para quem está com o problema e não vê saída para ele. Hoje, depois de tudo que eu aprendi, eu posso dizer que tudo tem saída, sim. Existe cura para todas as doenças? Sim, existe cura para todas as doenças. Embora, nem todo doente vai conseguir a cura, porque tem uma série de circunstâncias envolvidas em relação a isso. Você concorda? Concordo. Um gênero, número e grau. Você poderia esminuçar um pouco essas circunstâncias, porque Hipócrates, o pai, considerado o pai da medicina contemporânea, já falava que devíamos perguntar ao paciente se ele estava disposto a abrir mão das características, das condições que o levaram a ficar doente. E uma coisa muito ampla isso, porque, como a doutora Raraçal já falou das crenças, tem crenças, costumes, tem a questão genética, tem a estrutura familiar. Poderia falar dessas características que fazem adoecer, doutor? Pois é. Quando a gente vai buscar a causa das doenças, nós encontramos muitos fatores que contribuem para essa doença e, portanto, muitas possibilidades de atuação e melhora da doença. mas tem o grande fator emocional e espiritual e a visão sistêmica da vida nos mostra que existem influências extra-indivíduo que também estão interferindo na doença. Então, quanto mais causas você encontra, mais possibilidades de atuação e mais chances de melhora e cura. Agora, em cima dessa complexidade, existem os mecanismos dos quais as próprias pessoas têm dificuldades. Elas podem fugir da questão. Então, por que eu digo que nem todo paciente se cura embora exista a cura para todas as doenças? Bom, primeiro, a pessoa pode desistir no meio. Ela pode não querer esta cura. ela pode dizer que quer, mas agir como quem não quer. Como, por exemplo, desistindo no meio de tratamento e dando as mais diversas desculpas. Ah, é longe. Ah, não gostei do profissional. Ah, é caro. Ah, não tenho tempo para isso. Ah, esqueci. Né? Tem os mais diversos tipos. A gente se depara com isso no dia a dia do consultório. todos os dias. E aí eu questiono o próprio paciente. Tem algo mais importante do que a sua saúde e a sua vida? Né? Tem algo mais importante? Porque a gente está lá para ajudar. Tem dificuldade financeira? Vamos conversar. Tem dificuldade de tempo? Vamos também conversar. Que tipo de dificuldade? Aí você vai, vai, vai e chega um momento em que percebe exatamente isso, né? O boicote, o autoboicote, a falta de investir na energia. O que pode ser mais importante aqui? O que pode ser mais importante do que a sua própria vida, a sua própria saúde? É o trabalho, é o marido, é o esposo, o filho, seja lá o que for. O que é mais importante para você, além de você? É primeiro com você. É primeiro com você. Não é? Exatamente. As pessoas se perdem de si mesmos, né? Elas esquecem de si. Porque elas estão tão envolvidas em outros objetivos, em outras conquistas, ou submetidas a sistemas que pressionam para que ela se posicione assim, que ela esquece de si mesmo, né? Dá o sangue pela empresa ou por outra motivação e vai perdendo toda a energia vital. Então, a gente sabe que quem fez a doença foi o próprio indivíduo. Então, se ele está doente, ele já está tendo um desequilíbrio aí. Aí, ele pode ou não tomar essa iniciativa de, não, peraí, preciso ver o que está acontecendo comigo, não estou conseguindo, preciso de ajuda, quero mudar, cansei de sofrer. Quando ele chega nisso, aí, está aberto o caminho para a gente entrar e ajudar essa pessoa. mas, às vezes, não está. Ela fala, ah, deixa para lá, isso passa, isso não é nada. A pessoa mesmo vai negando a si mesmo, né? Vai negando o seu próprio sofrimento, ela não quer. E, às vezes, até ela já está comprometida com a morte, ela quer morrer, a vida dela não está boa, a vida que ela tem para ela não vale a pena ser vivida, então, ela já já quer embora, né? Mas, até mesmo para assumir isso, não está muito claro, né? Porque, às vezes, ela ainda faz algum movimento, talvez até por medo da morte, faz algum movimento de procurar ajuda, mas, depois, já retrocede e já desiste, né? Ou, a pessoa ainda precisa da doença porque ela adquire benefícios secundários, né? Em toda a complexidade humana, na vida de relações, tal, isso é muito comum também. É, o ganho secundário, né? O ganho secundário da doença. Tem atenção, as pessoas dão mais atenção, se preocupam, é muito comum, né? É muito comum, mais comum do que você possa imaginar. Estados depressivos, sobretudo, que eu trato com bastante frequência no consultório, tem muito disso. a pessoa começa a melhorar, mas aí, todo mundo deixa, ah, então ela não precisa de tanto cuidado, aí deprime de novo. Ah, vou deprimir para ser cuidado de novo. Sim. É muito, a gente olha, e eu sou boca dura, né? Eu não, acabo falando, às vezes as pessoas que rebelem, ficou assim, né? Dá um choque na cadeira, assim, mas fala, você vai estar ganhando o que com isso? Estão doente novamente, né? A gente percebe, sobretudo pela pulsologia, a gente percebe as reações emocionais, tem o histórico, a gente acaba vendo que tem um pouco de melhora e a pessoa acaba não querendo admitir, a gente está vendo que está melhora, a gente está vendo ali. Sim. Está percebendo. Está percebendo, sobretudo pela bioresonância. Pois é, pois é. A bioresonância, ela traz esse olhar mais objetivo, não tão subjetivo de melhora, a gente pode medir a melhora, quanto de inflamação baixou, quanto de vitalidade celular aumentou, quanto esse corpo está mais limpo, mais funcional, dá para a gente trazer essa informação que está melhorando, mesmo que a pessoa fale, não está funcionando. Então, é muito complexo, né? É a história do copo meio vazio, meio cheio, né? É. Sabe o que deu uma pessoa que, com depressão, deu logo nas duas, na segunda, sessão, talvez, você precisa parar de focar na doença e focar na saúde. Ela parou, abriu o olho e ela ouviu. Na outra sessão, ela já estava, não, estou muito melhor e tal, não sei o que, ainda se queixa, mas minimamente, tá, deu algo assim, mas não é aquela coisa que pegava ela, sabe? Muda o foco, mas ela ouviu e mudou o foco. É uma prática, né? É uma prática e é tão simples, né? Talvez seja, não seja fácil, talvez seja difícil, mas é uma prática simples. Concorda? Que entra nas crenças, né? Quando a pessoa tem muita certeza de como as coisas são e que as coisas são imutáveis, ela congela daquele jeito. Quando você fala, não, não precisa ser desse jeito, vamos mudar isso, você quer mudar? você quer ir para um lugar melhor do que o lugar onde você está? Então, vamos fazer diferente, porque fazendo sempre igual vai chegar sempre no mesmo resultado, né? Isso a gente já sabe, né? Isso a gente já sabe. Eu tenho licença com a doutora Lucy para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência e do Instituto Bem, reconhecido pelo MEC, de dois anos de duração. Você pode fazer os módulos independentes, pode entrar a qualquer momento, fica como crédito e você depois repõe os seus outros módulos de maneira a conseguir o seu título de pós-graduação. são intoxicações por metais tóxicos, entre outros assuntos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, que é a nossa prática clínica, anamnese, interpretação de exames laboratoriais e de bioresonância, bioenergética de alimentos, oligoterapia, potentares, emoções e vícios mentais, fisiologia hormonal, lontologia integrativa, doenças autoimunes, microscopia de campo claro escuro e inovações da inteligência artificial. Na área da saúde, os interessados podem falar que é o Gracinha da Lauren pelo 11 956875835, 956875835, é um curso de pós-graduação de dois anos, como eu disse, pode ser modular. Você pode fazer um módulo agora, depois outro, outro, até ter todos os créditos que o capacitem a ser certificado. Estamos falando hoje, então, da bioresonância, da importância da bioresonância e a questão da consciência da própria saúde. Nas suas pesquisas, a doutora Rara Sala começou a unir a bioresonância com as plantas, com as frequências, com as vibrações e conseguiu juntar isso num complexo que é expresso pela Essencial Energy, do qual eu conheço, é patrocinadora do nosso programa e para patrocinar o nosso programa tem a ver, tem que ter sentido com o que a gente faz. A fábrica de leite não vai vir para patrocinar, muito menos laboratório de indústria farmacêutica, porque pode vir com milhões, porque não vai entrar, não vai entrar, porque não tem ressonância. Não tem ressonância e não tem ressonância. É dissonante, então não tem conversa. Mas falando da pesquisa da Essencial Energy, é exatamente isso, botânica, biologia das plantas, não é isso? Isso. frequências por meios biofísicos, e vibrações. E vibrações. Então a gente começa a ver energia escalar funciona muito bem, a energia dos cristais funciona muito bem, a homeopatia fenomenal, a nutrologia maravilhosa, ela corrige mesmo. Então a Ayurveda tem coisas maravilhosas, então quando você encontra tantos agentes terapêuticos maravilhosos, a gente começa a juntar e vão falar como é que a gente tem que sistematizar para conseguir um efeito máximo e como por isso na prática, porque na Ayurveda ficar tomando chazinho todo dia, quem tem paciência para isso, fazer os olhos na cabeça, argila, tem que ficar duas horas com argila na cabeça. Pegando o metrô, entrevistei a Ana, pegar o metrô com um pacote de argila na cabeça. Isso, então mesmo os tratamentos com os aparelhos de frequência, você tem que ficar lá fazendo sessões, meia hora, uma hora, tem várias questões envolvidas, então quando a gente conhece tudo isso e começa a selecionar e sistematizar de forma de forma a conseguir o efeito mais rápido, a gente chega no sistema Essential Energy, sabe? Então hoje eu estou muito feliz com ele, trato tudo com ele e sendo seguro, eu quero mais ensinar as pessoas a se tratarem com ele, para que a gente busque essa autonomia. o que que é liberdade? Liberdade é você poder decidir por si mesma em todas as áreas da sua vida, né? O que é bom para você, o que você quer para você, então quanto mais conhecimento você adquire, usar esse conhecimento para ter liberdade na área financeira, na área da saúde, na área de tudo, né? Emocional, né? Emocional, se tornar um ser emocionalmente independente, né? Equilibrado, né? Saber claramente tudo que é saudável e tudo que não é saudável para poder fazer escolhas boas e poder crescer, amadurecer, se tornar cada vez mais seguro, realizador, né? Potente. Então acho que esse é o objetivo de todo mundo. Galera, às vezes eu eu vejo lá no consultório ter umas queixas de, ah, aquela pessoa é tóxica, aquela pessoa é tóxica, eu falo, meu chapa, minha chapa, quem atraiu e quem gosta e quem nutre é você, né? Por que essa pessoa é tão tóxica que está do teu lado e você está tão dependente de pessoas tóxicas? Você que é responsável, não é? Ela está fazendo o papel dela, ser tóxico, se é que é mesmo, de verdade, né? Mas quem está atraindo, quem está nutrindo, quem está precisando, quem está atraindo, é você. As pessoas olham assim, né? Mas é verdade, é verdade, ninguém vai, ah, eu sou um ser tóxico, eu vou entrar então na vida do outro lado que não é tóxico para intoxicar ninguém, não acontece isso do ponto de vista deliberado, pensado, assassinado, planejado, segundo eu penso, né? Então a gente tem que ser responsável pelas nossas decisões e tal. Por isso que se tratando te dá toda essa independência que a doutora Lucie falou, que envolve toda essa questão de transformação interior, principalmente. Agora o site ele é bastante explicativo, né doutor? Ele é é um manual, não é? O site tem muita informação, inclusive tem um manual que você pode baixar lá em PDF, gratuito, e começar a usar, né? E começar a usar, porque o objetivo é saúde, então ele não é para tratar doença, ele é para melhorar a saúde. E a experiência mostrou uma coisa linda, quando você tira do corpo tudo que está atrapalhando ele de funcionar bem, que são os tais tóxicos, que são muitos, e você introduz todos os nutrientes que o corpo precisa, ele mesmo se corrige e a doença vai embora. É muito simples. Então, no fim, o tratamento para todas as doenças é igual. É desintoxicar e nutrir, né? Então, hoje a gente já tem conhecimento de mais de 500, 600 moléculas de nutrientes e plantas medicinais que são altamente terapêuticas e que usar 500 e tantos elementos seria muito complicado todo dia, então a Central Energy já sistematizou, ela distribuiu esses 500 e tantos em 32 compostos, e você então só precisa ir revezando nesses 32, tomando 3 essências por semana e em 11 semanas você faz todo o ciclo, aí acabou esse ciclo, volta a repetir o ciclo, aquele que tomou no começo, depois de 3 meses você vai tomar de novo, então você com um kit você garante ficar bem um ano, acaba sendo muito econômico, o custo-benefício é muito bom. Foi fundada quando a Central Energy? Ela tem desde 2018, então estamos com 5 anos. 5 anos, e está no crescente, está no crescente, a gente chegou na era quântica, medicina também tinha que chegar na era quântica, e o quântico é tudo muito rápido, é um salto mesmo, é uma mudança rápida de um nível de energia para outro, e aí você já tem, opa, já posso entrar noutra vibe, então, está muito alinhado com uma vida mais plena, com mais abundância, com mais autonomia, independência. Os médicos, de uma maneira geral, aceitam um sistema sem grandes choques? Eles precisam entender do que se trata, então, como a Essential Energy ele vem da medicina orto-molecular, da Ayurveda, da antroposofia, quer dizer, os médicos que já militam nessa linha, eles entendem perfeitamente. perfeitamente e rápido. Agora, quem não, quem ainda está na alopatia, aí é um salto muito grande, parece muito mágico, né? A resistência ainda, infelizmente, é grande. É, precisa quebrar os paradigmas. Mas é uma questão de tempo, eu vejo, né? Porque a gente está aqui há 14 anos falando disso, acreditando que é exatamente isso, é uma questão de tempo. Porque a gente sabe o que é, o que é funcional, o que é verdadeiro, o que é essencial, né? O que é essência, o que não é, o que é passível de mudanças? Eu tenho casos de melanoma, câncer de mama, câncer de tiroides, onde a pessoa já tinha o diagnóstico e veio, começou o tratamento. E aí, chegou uma hora do tratamento e falei, olha, pela biorresonância eu não percebo mais o câncer, eu acho que ele já foi embora. Então, volta lá no médico que fez o diagnóstico, faz nova biópsia para comprovar, constatar que realmente o câncer se curou. E aí, quando a pessoa volta no profissional e é um profissional alopata, ele diz, não, vamos fazer a cirurgia. E a cirurgia é a remoção do órgão, ou parte dele. E nesses três casos, no melanoma, no câncer de mama e no câncer de tiroides, foi feita a cirurgia, toda a peça foi levada para a anatomia patológica e aí se comprovou que não existia mais o câncer. Por que você fez isso? Só que aí o órgão já foi retirado. O dano já foi feito. Mas por que o paciente cedeu? Porque a decisão é do paciente. O paciente cedeu por pressão, por pressão do profissional, por pressão da família, cedeu. Recentemente, também, eu tive um câncer de ovário que foi exatamente a mesma coisa. Ele tinha marcadores de malignidade altos, então, tinha grandes chances de ser maligno. Fizemos o tratamento, negativou, foi para a cirurgia, fez a congelação, deu benigno. Na congelação. Com o CA-125 super elevado, com o CA-19-9 alto. Então, a gente fica feliz porque está num caminho bom que realmente funciona. fica um pouco frustrado porque não conseguiu evitar que essa pessoa perdesse o órgão, mas, enfim, é a decisão de cada um. Eu tenho que encerrar porque estou ao nosso tempo, doutor. Nosso programa Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e da Essência ao Energia, natureza e frequências a serviço da vida. Muito obrigado pela sua presença, doutora Lucie, esclarecedor da nossa entrevista e em breve espero tê-la aqui novamente. Muito obrigada e espero ter podido contribuir em alguma coisa para você que está sofrendo de algum problema na sua saúde. Obrigado pela audiência, até a próxima sexta. tại a próxima sexta. Até a próxima sexta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti